Música Mas teve uma galera que nem mesmo no ano novo deu trégua pra polícia, tá legal? Irmãos são presos com uma arma lá no bairro Calafate. Os dois foram abordados pela polícia em um ponto de ônibus. A dupla foi encaminhada à delegacia de flagrantes. Quem é que tá comigo aqui na tela? É o Bala de Prata, Joatã de Souza. Delegacia de Polícia Civil, DEFLA. Aqui nas imagens aparece Edson José da Silva Barbosa, de 19 anos de idade. Ele foi preso pela polícia militar no bairro Calafate. Ele estava de posse desta arma calibre 32 com uma munição intacta. Depois que ele foi preso, ele foi encaminhado para a delegacia de flagrantes, onde o delegado de polícia, doutor Rodrigo Nol, já tomou todas as providências que o caso requer. Nós vamos falar com o delegado para saber quais as providências que realmente foram tomadas pela polícia civil. O delegado, dois irmãos, sendo aí o Edson José da Silva Barbosa, de 19 anos, que estava em companhia de outro seu irmão, de 18 anos, acabaram sendo presos. Eles possuíam esta arma calibre 32. A PM trouxe para a polícia civil. E o que esta instituição acabou fazendo e acabou indiciando este rapaz? Isso. A polícia militar estava fazendo um patrulhamento no bairro Calafate, na estrada do Calafate. E um popular alertou os policiais que teria visto um rapaz com uma arma de fogo em um ponto de ônibus. Então, os policiais militares foram até o local e encontraram na mochila do Edson José esse revólver calibre 32. E ele foi encaminhado para a polícia civil. E qual foi o artigo? E qual é o artigo que ele vai ter que responder agora, doutor? Exatamente. O Edson José vai responder pela porte de arma de fogo de uso permitido. Foi estabelecida uma fiança, mas até o momento não foi paga. Mas uma arma de fogo tirada de circulação e a gente não sabe qual é a finalidade que este jovem estaria usando esta arma. Poderia ser para cometer roubos ou até mesmo homicídios, mas agora ela fica fora de circulação. É, é uma arma que saiu de circulação e nós vamos fazer algumas pesquisas, algumas diligências para ver se esta arma foi utilizada em algum crime e se essas pessoas podem ser reconhecidas em algum crime também. Muito obrigado pela sua participação. Vamos falar aqui com o Edson. Eu já disse para ele que ele não é obrigado a falar com a nossa equipe de reportagem, mas nós ouvimos ambas partes envolvidas nesta situação. Meu amigo Edson José da Silva Barbosa, você acabou sendo preso pela polícia militar. Até houve aí uns rumores irmãos do crime. Por que você possuía esta arma e qual era a finalidade de você estar com ela? Eu tinha porque eu gostava de arma mesmo. Você gosta de arma? Gosta de atirar? Atirar não. É... Uma bala. Só tinha uma bala. E você comprou esta arma quando? Há quanto tempo você já estava com esta arma? Mais de três anos que eu tenho ela. Três anos. Já praticou algum crime com esta arma ou não? Não. Há três anos você só tem uma bala? Não, tinha mais. Nós matávamos um jacaré lá perto de casa. E você comprou esta arma lá no bairro Calafate mesmo? Não, eu não fazia ir lá de Feijó. De Feijó. Pagou quanto na arma na época? 400 reais. 400 reais. Então você também não tem passagens pela polícia? Então você utilizava porque gosta de arma de fogo? Era. Agora você vai ter que ver o sol nascer quadrado até pagar a fiança, né? É, mas já já estou aí de volta. A casa caiu. Por enquanto a casa caiu. Caiu, não caiu? Caiu. E ele é conhecido como Estrelinha lá no bairro, né? Muita estrela, né? Gosta de estrela também? Tá aí, rapaz bastante tranquilo. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, o Bala de Prata, para o Gazeta Alerta. A casa caiu. Tenda